Olá amigo da sublimação, mais um vídeo da fortúria, hoje segunda-feira dia 6, né? Tô meio perdido na data, tanto tempo de quarentena que o cara perde a noção do espaço. Então vamos lá. A gente tá aqui na segunda-feira embalando tudo pra despachar tudo amanhã, tá? Então se você quer algum produto aqui da fortúria, fazer alguma compra, entra agora na loja virtual, faz a compra pelo site, tá? Se você é de Recife, você pode botar lá a opção retirar em loja e vem amanhã aqui na loja, vai estar funcionando a parte da expedição, tá? No horário do funcionamento normal pra poder fazer as entregas. Se você é de outro estado aqui da cidade, tem a opção via transportadora, via correios, e aí ó, isso aqui tudo já é etiqueta, já tá embalado, já tá pronto, é só etiquetar agora pra amanhã o correio fazer a coleta. Já fechamos a logística aí com o pessoal dos correios, das transportadoras, vem todos amanhã coletar tudo. Então se você quer algum material, tá? Pra amanhã a gente despachar, entra no site e faz a compra hoje ainda, que amanhã é despachado, isso a gente garante, tá? Então com o mutirão aqui pra despachar tudo amanhã. Então se você é de Recife, tem a opção de retirar em loja, se você é de outra cidade, tem a opção de envio transportadora, a compra é o Sedex ou o Pax, é, o dia correio, então entra no site www.fortunio.com.br barra loja, entra lá e faz a compra do material e já faz o pagamento, tem que fazer o pagamento hoje pra gente já meter pau nesse pedido aí, já deixar embalado pra amanhã fazer a entrega aí no despacho, ok? Qualquer dúvida, manda nos comentários. Se tiver alguma dúvida em relação à compra, vou estar colocando aqui o WhatsApp dos consultores que vão estar online agora pra atender vocês. Ok? Qualquer dúvida, então é a discussão. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.